Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Pipocando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hair Love, este curta-metragem que está nas indicações ao Oscar. Então, vem! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hair Love. O que é isso, Hair Love? Traduzindo para o português, sem nenhuma alteração, quer dizer amor de cabelo. Este curta-metragem, além de ter uma história linda, ele virou livro. Aqui no quadro Pipocando, eu já falei para vocês de livros infantis que viraram filme, não é? Este curta-metragem é o contrário. Foi feito curta-metragem, inclusive ele está nas indicações ao Oscar de 2020. E depois ele foi feito um livro. Amanhã, no quadro Minha Leiturinha com a Liliana Ripardo, vocês vão saber mais um pouquinho sobre isso. Mas, agora, eu vou colocar aqui para vocês um trechinho. Você ready para fazer isso? Agora, aqui vamos lá. Primeiro, você vai misturando as teusas. Você vai misturando as teusas do fichas de Curls em Livro de Conditioner, que também vai ajudar você terem a leitura de pintura. Agora, parto de todos os cabos. E Gostou? Quer saber onde é que tem? Coloca lá no Youtube Hair Love Desse jeitinho aqui E aí você vai poder assistir por completo Tudo sobre esse curta-metragem Que tem uma mensagem de força De autoconhecimento E uma mensagem de que você é lindo do jeito que você é Independente da sua raça, da sua pele Do seu cabelo Da cor dos seus olhos Da cor da sua pele Independente de tudo Você é lindo do jeito que você foi criado E esse curta-metragem trata isso Trata também a força que a união de uma família tem Então, sem deixar mais spoilers Eu quero convidar vocês pra amanhã assistir o quadro Minha Leiturinha Onde a Liliana Ripardo vai falar mais sobre isso Sobre o livro que foi criado a partir desse curta-metragem E quero convidar você a curtir, compartilhar Deixar um joinha aqui nesse vídeo Comenta bastante E manda pra alguém que você ama Dá essa indicação pra quem você ama Certo? Super beijo Tchau! 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 Tchau!